Ah, vambora galera, vamos continuar aqui com a nossa história aqui mano, ih caralho, gostei da latinha, aí tem uns caras aqui ó, beleza, beleza, esses caras estão em guerra aqui mano, cadê o capitão, cadê o capitão, cadê o capitão deles? Caramba mano, eu tenho que pegar munição? Caramba mano, eu tenho que ficar em uma situação aqui, não vou mentir, isso vai ser um grande jogo, mas pensem sobre as famílias que estão em estacionais. Cada um monstro, que vai passar pela linha de nossa segurança, vai chegar lá, lá, onde os seus filhos e os filhos. E ele não desistirá-los. Nós não temos o direito de vencer esse jogo. Eu tenho que ver com alguém. Eu tenho que ver com alguém. Eu tenho que ver com alguém. Caramba, mano. A gente não tem descanso nesse jogo, galera. Ah, galera. Eu tenho feito episódios menores, tá? Já que eu estou fazendo lives às quatro da tarde, Eu tenho feito uns episódios pequenos para vocês assistirem. Não sei se está sendo legal. Comentem aí, mano. Caralho, a gente tomou uma só dos bichos, mano. Vem lutar, a gente luta. Descobre! Tudo bem. Nós temos perdas! É um dia maravilhoso hoje. Não tem que ouvir. Esse cara... O cara morreu, mano. Essa onda de choque levou o cara embora. Caralho! Cadê? Não é só coisa para тебя. Ótimo. Bieta, onze jeste ס과목. Wow. Tem mais um no menos. ヤ e o chão nãoados? O próximo não dizer. Não... 政 indivícioso quando você tem o lugar certo, Autoronteiriça e apuração. E ativação certo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Caramba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Caramba. Tchau, tchau. Morreu? Morreu? Ele vai morrer... Caramba, cara. Os bichos passaram todos, cara. Quase todos, né? Essa foi uma batalha praticamente perdida. A gente vai ter que continuar o trabalho dele. Eu ia colocar essa mensagem em algum lugar. Opa. Ae, abrimos aqui. Ae, abrimos aqui. Tem barulho de bicho aqui. Tem barulho de bicho aqui. Opa. 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 Beleza. Um revólver mais forte. Opa. 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 Vai. 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 Ah, tá. Tô tocando o sino, mano. Pensei que tivesse pegando a boneca. Caramba. Ah, como é que eu passo por aqui? Tem que passar por aqui não, tem que dar a volta. Eu vou ter que lutar. Aparentemente. Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Que isso? Vem. Otário. Vem filha da puta. Ah, tá cheio de bicho. Não acredito nisso. Dei três estocadas no bicho e ele não morreu. Vem filha da puta. Queria explorar esse lugar, mas acho que o certo é ir embora direto. Beleza. Vambora. Vamos começar para a gente não morrer. Vai, mano? Porque eu vou empolver a carta para cima. Para powers, vai perguntar também o tanto. Que merda eu, ai! Tem, vão exigir? Vambora. Passar antes ao domínio. É só questar agora. É... vai até a ver agora! Usar dentro depois. Vim filha a rosa. Droga Ai Nossa Nossa cara Cuidado Cuidado Bicho escroto Ele espera eu andar Para aparecer É covarde Filha da puta O que eu senti Confundiu o bicho Nossa Dá pra ouvir choro de criança Acabou mano Caramba Criança Acabou Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! No próximo vídeo a gente ajuda essa criança aqui, beleza? Comenta aí o que vocês estão achando do jogo e, porra, apareçam aí, mano, na tarde aí, na live, às 4 da tarde. Beleza? Então, falou!